Opa! Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero te falar de um ponto que é tocar não é estudar, tá bom? Rapidinho esse vídeo, mas antes deixa eu te falar, deixa o seu like, se inscreve aqui se for no YouTube, se você estiver assistindo, se inscreve no canal, tá bom? E a gente tem vários vídeos aqui falando sobre a filosofia Suzuki, a metodologia Suzuki e também vários vídeos de vários alunos tocando. Então aproveita, curta o nosso conteúdo no Instagram, Facebook, Centro Suzuki em Dayatuba também no YouTube, certo? Ricardo, como assim tocar não é estudar, né? Então para estudar deve-se ter foco, deve-se ter um objetivo, tá? E deve-se fazer repetições, não deve-se estudar até, ah tá, vou tocar aqui, aí errei, aí eu errei, toquei e errei de novo, toquei mais uma vez e errei, opa, toquei e acertei, beleza, vou para a próxima. Não, você não deve estudar até você acertar, você tem que estudar até você não errar mais. Significa o que? Errei, toca de novo, errei, toca de novo, acertei, toca de novo, acertei, toca mais uma, acertei, toca de novo, acertei, toca de novo. Ah, agora eu estou tocando 10, 15 vezes e eu não erro, parabéns, agora você desenvolveu a habilidade, né? Isso é estudar. Estudar é você ter um objetivo, você pega aquele trecho para tocar, para estudar e você tem um objetivo. Eu quero melhorar isso daqui. Então você vai fazer repetições atrás daquele objetivo, daquele foco, que é melhorar aquilo lá. E aí você foca naquilo e tenta melhorar aquilo a cada repetição que você vai fazendo. Não vai repetindo as coisas para repetir ou tocar as músicas sem objetivo nenhum. Quando você estiver tocando, você deve estar estudando, tá bom? E também é importante, também, o aluno é tocar às vezes, não ficar só estudando, tá bom? Não fica às vezes só estudando uma vez por semana, tá bom também, né? Não precisa só tocar todos os dias, né? Mas uma vez por semana, define um dia, que aquele dia é o seu dia de só tocar. É pegar o instrumento e tocar, 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 tocar. Aí é o seu dia de tocar e não se preocupar em estudar, tá bom? Senão a gente ficar só estudando também, fica chato, não é legal. Então saiba equilibrar o tempo de estudo, onde você tem que ter foco, objetivo, fazer as repetições. E um dia por semana tá ótimo para ser o dia de você só tocar, se apresentar para os amigos, para os colegas, para os familiares, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no canal tem vários vídeos sobre a filosofia, a metodologia Suzuki, para você aprender mais e saber mais sobre isso. Procura aqui que você vai encontrar, ok? Deixe suas mensagens, compartilhe aqui os vídeos, marca os seus amigos e vamos levar um conhecimento aí para todo mundo que a gente puder. Obrigado e até mais!